Boa tarde a todos e a todas. Queria saudar todas e todos os congressistas, todos os que trabalharam na promoção das duas moções, também das várias plataformas locais. Uma saudação solidária com quem não pôde apresentar moções a esta convenção, não porque não tivesse ideias e propostas, mas porque foi confrontado com a imposição de limitações que diminuíram a participação e a riqueza do debate plural. Uma saudação e um incentivo à organização da Madeira, ao Roberto Almada e à Dina Letra, que encabeçam a nossa candidatura às próximas eleições regionais da Madeira. Queremos o regresso do Bloco ao Parlamento Regional. A moção é, apresenta-se à convenção para contribuir para um debate plural. A maior riqueza deste Bloco de Esquerda, desde a sua génese. Recusamos uma convenção que seja um muro de lamentações, mas queremos que seja exigente. Na avaliação crítica e no confronto democrático das propostas, não podemos evitar isso. O ambiente que vivemos internacionalmente e também no nosso país, como é óbvio, é o de uma grande instabilidade, é um ambiente de crise. Guerra, inflação, emergência climática, crescimento das desigualdades, a sucessão de crises é uma política em si. Em cada crise, o velho contrato social, que foi sendo conquistado a pulso ao longo de várias décadas do pós-guerra, está a ser esvaziado. Menos salário, menos segurança no contrato laboral, menos Estado social, menos direitos, são o resultado de cada uma destas sucessivas crises. Mas também a incapacidade do capitalismo produtivista, que só vê lucro para enfrentar a crise climática. Para eles não há limites. Não há linhas vermelhas para esta verdadeira guerra social que se instalou. A luta por linhas inultrapassáveis está no coração da identidade histórica da esquerda. A fixação dessas linhas divisórias e a mobilização das forças necessárias para isso são o objeto maior da luta política do nosso tempo, tal como disse muito bem o José Manuel Pureza. É dessa luta que trata a moção E. O que estamos a viver no nosso país, internacionalmente, está muito para além daquilo que passa nos telejordais, muito para além de uma episódica e conjuntural crise institucional. Um qualquer desaguisado entre Primeiro-Ministro e Presidente da República. A direita e a extrema-direita procuram criar essa imagem, impelidas por sondagens que as fazem salivar pelo poder. A esquerda não pode ajudar a esse festim, que tem o condão de não apresentar soluções, de, efetivamente, não melhorar a vida das pessoas, mas favorecem o populismo. O Presidente da República já veio pôr alguma água na fervura, até já marcou um Conselho de Estado a dois meses de antecedência, avisou a navegação, percebeu que boa parte das pessoas está farta disto, que está preocupada, mas está preocupada é com os efeitos da crise inflacionista nos seus salários, com a precariedade, com a especulação na habitação, com a subida dos juros no crédito, com a degradação do Serviço Nacional de Saúde, com a falta de paz nas escolas. Até já apoiam, as pessoas apoiam as greves, apesar de sentirem as suas consequências diretas na pele. De facto, a crise que vivemos não é institucional, não é ainda institucional. O que vivemos é uma crise social, que se agrava e para qual a direita e a extrema-direita não têm respostas, porque a política da crise é a sua própria política. E por isso são capazes de fazer o pino, para que o barulho do espetáculo se sobreponha à realidade social, das vidas difíceis, de quem trabalha e tem salários baixos, que quer dar melhores condições de vida aos seus filhos e não consegue lá chegar, dos grupos económicos que lucram milhões, mês a mês, trimestre a trimestre, ano a ano, com a inflação, mas milhões de pessoas continuam a empobrecer. É nesse campo que está o nosso combate principal. Sem desvalorizar o correr por dentro das instituições, precisamos muito de correr por fora. É nesse campo que o Bloco tem de estar de forma autónoma e diferenciada. Os tempos não estão para discursos vagos, do tipo uma vida boa para todas as pessoas. A luta de classes não se esvaiu, por milagre. Os tempos não estão para discursos vagos, com o trabalho, com o ambiente, com os direitos mais elementares à saúde ou à habitação, e não ficar por declarações de princípio. Desfecho a diluição da nossa identidade e do nosso papel na sociedade. Esta foi a consequência de anos de troca do nosso programa pela procura de acordos com o Partido Socialista, sem qualquer base real de possibilidade, a não ser com o abandono das nossas bandeiras. A geririgonça acabou, mas perdura na cabeça de alguns e continua a marcar a nossa linha política. É a recusa da avaliação deste último ciclo, em que perdemos a influência política e social, que permite existir desta linha, matizada agora pela necessidade, sem alternativa, de ser oposição a uma maioria absoluta. É um engano, efetivamente, é um engano, os militantes e a opinião pública em geral valorizam quem reconhece os seus erros e procura corrigi-los. Isto é que é sério. ...mei aos felicidades, que o Bloco tenha os maiores êxitos com mudança de rostos. Mas, camaradas, o mal-estar está instalado e transborda. Pela primeira vez, depois do ciclo de perdas eleitorais, o Bloco foi internamente a votos, há uma semana. O nível de abstenção foi de 80%. A maioria da direção divulgou de forma entusiástica a vitória da sua moção como lhe competia, mas escondeu o que foi uma derrota de todos e de todas nós. E este começa a ser um padrão de comportamento, não avaliar os mais evidentes sinais de crise, esconder a verdade e com isso degradar a democracia interna e evitar mudar de rumo. Temos de sair urgentemente deste atalho. Precisamos de restabelecer o diálogo entre todos nós, sem sectarismos de grupo, com capacidade de cooperação total, com respeito pela pluralidade, valorização da intervenção local, debate aberto sem tutelas e uma profunda avaliação da orientação política que nos trouxe até aqui. Não é de arrependimentos que falamos, nós falamos é de prosseguimentos, com lições tiradas e responsabilidades assumidas. É isso que nos valoriza. Na política precisamos de transmitir confiança em torno de compromissos políticos claros, polarizadores. São, de facto, aquilo. Precisamos de regressar às novas causas fraturantes. E quais são? Podemos dar exemplos. É uma linha inultrapassável, é uma linha inultrapassável, se quiserem manter a legislação laboral imposta pela troika, que agrava o desequilíbrio entre trabalho e capital, e em grande medida é responsável pelo perfil de baixos salários. Tem de ser uma linha vermelha que se mantenham dezenas de milhares de famílias em grave carência habitacional, a par de uma especulação brutal, apesar de existirem milhares de casas disponíveis, prontas a habitar, detidas dessa forma pelos fundos de investimento imobiliário, que tratam como ativos financeiros essas casas e não pela sua função social. É preciso colocar no primeiro plano das nossas prioridades a mobilização política, a mobilização pública desses fogos. Isso é inadiável. É uma linha vermelha que constitui um limite essencial, deixar que as medidas de combate às alterações climáticas e do avanço à transição energética continuem ao ritmo dos interesses do mercado. E por aí fora. Os movimentos sociais desempenham um papel essencial e estratégico. É por aí que temos que ir. Precisamos, efetivamente, de valorizar os movimentos sociais. Eles são faróis nos caminhos das mudanças sociais, na conquista de um novo horizonte eco-socialista, de um novo contrato civilizacional entre o trabalho, o ambiente, o conhecimento e novas gerações. A deriva para a institucionalização é a mortífera. Transformaria o bloco naquilo que não quis ser. E vivemos tempos dramáticos. De regresso da guerra ao nosso cotidiano. Uma corrida armamentista desmesurada e que parece não ter fim. A guerra na Ucrânia exige a condenação inequívoca da Federação Russa pela invasão de um país soberano. E a nossa solidariedade total com o povo ucraniano, que tem o direito de se defender, como é óbvio. Mas o que devemos fazer enquanto comunidade internacional? Estimular a escalada militar? Ou concentrar todos os esforços num cessar-fogo imediato com a retirada das tropas, o estabelecimento de um plano de paz? Devemos alinhar no discurso do secretário-geral da NATO que exige mais armas? Ou devemos apoiar as declarações do presidente Lula da Silva que pede concentração num esforço fundamental de paz à comunidade internacional? Devemos dizer-vos com toda a clareza, sem muros de lamentações, cria enorme perplexidade quando vemos dirigentes do Bloco a declararem que em matéria de guerra na Ucrânia a posição é a mesma do governo português. Mas a posição do governo português não é a mesma da NATO, não é a do chamado Eixo Aero Atlântico. Não menos perplexidade causa a integração do Bloco numa delegação parlamentar à Ucrânia, a convite um neonazi organizador das piores perseguições à oposição de esquerda no país, na Ucrânia. O Bloco foi à Ucrânia fazer o quê? Comprometer-se com a posição Eero Atlântica do prolongamento da guerra e da escalada militar? Foi corroborar o convite ao neonazi para discursar o nosso Parlamento do 25 de Abril? Se não foi nada disto, não ouvimos ainda uma única palavra de demarcação e de solidariedade com a oposição ucraniana, cujos dirigentes da oposição ucraniana ou estão mortos, ou estão presos. Considerar que há imperialismos ou potências que disputam a hegemonia mundial não retira os Estados Unidos e a NATO dessa equação e das responsabilidades na escalada militar neste conflito, somos claros neste quadro de guerra no território europeu, queremos Putin fora da Ucrânia e queremos a NATO fora da Europa, sem dúvidas. Finalmente, finalmente, estamos aqui, estimados e estimadas camaradas, porque queremos lutar pelo diálogo e pela pluralidade, por um bloco com uma política de esquerda, polarizadora e com compromissos claros, sim, com linhas vermelhas, claras, que não dê cobertura a uma espécie de social-democracia fora de tempo, cada vez mais liberal. Estamos aqui para isso, como dizia o Miguel Portas, para mudar as regras do jogo e nada menos do que isso. Viva o bloco!